RATÃO RATÃO CHAMO QUE O NÃO É GABINETE O CARA MANJA BASTANTE DE TECHNOLOGIA E É SEU FÃO Vamos já já ver o canal aí do CPU na Gabinete, gostei o canal, pô, maneiro aí, curti. Vamos dar uma olhada no canal dele agora, CPU na Gabinete, vamos ver aqui. Mano, tá aí? Ué, por que que não tá indo aqui, meu parceiro? CPU na Gabinete, vamos ver aqui. CPU... Fala comigo, RATÃO, tá mutado, RATÃO. Aí, eu tava mutado? Não é, tu não quer falar comigo? Ah é, meu novo amigo, meu melhor amigo aí, novo membro aí, pô. Meu membro, caraca, aí sim, hein, porra. Esse não é melhor amigo, eu não sei o que que é melhor amigo. CPU não é Gabinete, vamos ver o canal do maluco, deve ser bom. CPU não é Gabinete, aí ó, 143 mil inscritos, maluco, ó, quando já chega assim é com respeito. Por que que não tá minimizando essa merda aqui? Calma aí, só um minutinho. Ah, mas o problema tá a música, mano. Deixa eu baixar o volume aqui do Podbride, ó. Pronto, vamos ver aqui o canal. CPU não é Gabinete, gostei do canal, bonitinho, 143 mil inscritos. É, né, Luiz Se Vira sabe do ratão ganha o número do celular, é isso mesmo? Ganha, 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 ganha também spam, toda semana. Deixa eu ver aqui. Destruindo Windows em dois minutos, caraca, o maluco é brabo. Seja bem-vindo senhoras e senhores ao canal CPU não é Gabinete. Ah, vamos ver se o seu vídeo aqui, hein, o CPU não é Gabinete. Tu deixou, não deixou? Bota aí, deixou. Vamos ver aqui, eu vou até acelerar, porque eu só vejo esse vídeo acelerado. Vou acelerar pra um e meio. Pô, vamos jogar hoje o quê? Tarkov ou... ou um COD? Vamos jogar bolão, mano? Vamos jogar bolão impossível, não dá mais pra jogar não, mano. Por quê? Não dá, impossível, impossível. Tem uma boa, mano. Tinha cinco semáforas do bagulho que eu clicava em dois e ficava... Não tem como, não tem como. Não, mano, não, para. É, o negócio do semáforo aí. Pô, o negócio é chato, é chato. Aquilo é chato, Drizzi. O negócio do semáforo é chato. Cara, muito chato. Se ele ser na bicicleta, tinha 12 bicicletas que cabiam em uma e já ia... Não, a parada era muito chata, brother. Pô, cê é louco. Deixa eu ver aqui o vídeo do maluco aqui. Quer que eu streamo aí pra tu? Ah, mas... Eu posso streamar pra tu. O Inox XP eu cagava sozinho, na moral, mas... Vou streamar pra tu, vou streamar pra tu pra tu ver. Clica no Aumente Seu Pênis no Windows XP e lá o bagulho já explode, filho. Acho que é destruído o Windows 10. Caraca aí! Eu posso fazer aquele vídeo que a gente tava bolando? Dos vírus por nozão? É ao vivo, é ao vivo, é ao vivo. Só que... Não, ao vivo, não sei. Ah, ao vivo. Não lembrou! Não lembrou! Não tem como fazer ao vivo. Vai, parece uma rola gigante aí. Com um blurzão na tela, mano. É que eu percebi que tu tirou. Aham, valeu. Não dá pra fazer ao vivo, não. Ó... Coisei aí a tela aí pra tu ver o vídeo aí do CPU no gabinete. Vamos ver aí. O Windows XP, hein? Se você gosta de tecnologia, se você gosta aí do mundo aí da tecnologia, informática em geral, se inscreva nesse canal e deixa seu like que é muito importante nesse vídeo. Pra quem não me conhece, pessoal, eu sou o Luigi lá do canal Gamer Luigi. Já tem um canal lá com 70 mil inscritos, já tem um canal bem estruturado lá. E eu tô começando esse canal porque eu amo tecnologia. Mandou bem! Pô, o Windows XP, mano. Destruir o Windows XP, isso aí é molinho, molinho fazer. Uhum! Você tá lá Baidu e o Windows XP morre, mano. É meio complicado usar o XP hoje em dia. Apá, quer pegar vírus? É só pegar um computador e dar a mão no meu pai. Em um dia ele pega o vírus. Meu pai é incrível, mano. Ele acredita ou não? Você ganhou um milhão de reais com ele aqui? Ele acredita. Tadinho, meu pai. Bom, pessoal, vamos começar aqui no Buzzy Bud, que é um... Ah, o Buzzy Bud, mano. Buzzy Bud é show. É aquele, o Rochão. Acho que eu já fiz vídeo do Buzzy Bud. Não é, mano. Já viu esse Buzzy Bud aí, Andrés? Não vi, não. É bom. Você não vai instalar essas bolsas na sua máquina, não. Então vamos lá. É Virustrol? Ah, velho. Virustrolzaço. 8 MB, um minutinho. Então vamos lá. Bom, pessoal, então vamos aqui começar a infecção não em do XP. Vai estar o cronômetro aparecendo na tela. Eu já instalei o 7-Zip também para extrair o MENS, que é um vírus que vai totalmente corromper o sistema. Então vamos lá. Começar pelo BOM, né? Buzzy Bud, que é um vírus bem tranquilo, não vai infectar totalmente a nossa máquina. Só vai fazer o básico do básico, só para zoar por falar a verdade. Vamos tentar instalar aqui o mais rápido possível. Eu não vou jogar no jogo do Baldinho nem fudendo. Ok, já tá fazendo merda já. Joga no jogo do Baldinho, então. Não vou. Beleza, já estamos aqui. Vamos abrir ele, né? O Buzzy Bud. Ai, chegou o Buzzy Bud. E o que a gente vai fazer? Agora vamos abrir aqui o MENS, vamos extrair ele com o 7-Zip. E o Jumps King? Jogou o Jumps King? Aqui mesmo. Vamos pegar e extrair, ó. Extrair o MENS aqui. Bom, temos aqui então dois. Então vamos aqui simplesmente Geometric Dash Auto Speed Hack. O que que você quer? O que você quer? Preciso, caramba! Isso aqui é simplesmente Last Run. Assim, eu quero. Geometric Dash Auto Speed Hack. O, claro que eu preciso. Beleza, agora? Agora fudeu. Agora a verdade fudeu. Entra aqui com o seu nome aqui. Ah, eu vou entrar aqui com o Luiz... É... Sua mãe. Seu nome é sua mãe, tá? Vai afundar, faz. Beleza. Continua, registre-me. Ok, beleza. Agora começa a acontecer as palhaçadas todas. Novo Membro! Novo Membro aí, Matheus! Se eu não me engano... Ó, já tá abrindo coisa que não devia! Que que é isso? Ah, meu Deus do céu! PCO Time... Opti Timer... Opti... Nossa! O Windows XP, a gente tinha que ter um CD do Windows XP... Do lado. Porque dava merda, tinha que formatar a máquina. E agora... Eita piga! Que que é isso, rapaz? Olha aqui, cancela! Aí se eu vim aqui, se eu não me engano, gerenciar tarefas... Vim aqui nos processos, tem um processo dele... Se eu se presente finalizar o processo, ó... Ok, finalizei e pronto! Olha isso! Destruiu! Eu lembro que uma vez eu baixei um... O jogo SWAT pelo Ares... Máquina corrompida com sucesso! E a hora que eu fui executado... Eu sei lá, as vezes eu não ligou mais... E era um... É, mas é assim, ó... Alguma vez que eu tava atrás do filme do Harry Potter... Quando eu fui ver, era um pornozão brabão gay! Eu já comprei um pornozão brabão no... Na barraquinha lá! Era Crepúsculo... Aí quando eu fui assistir... Era um pornozão brabão! Caralho! O maluco tava acabando com o Crepúsculo da Mina, velho! Que isso, velho! Ainda bem que eu vi sozinho! Aí tive que assistir, né? Já comprado já? É, eu vi! A história é mais bonita, velho! Fez a cópia e foi lá... Fez a cópia e foi lá reclamar! No final eu bati foi pau, mano! Aí, maneiro! Curtiu... Curtiu o... Curtiu o canal, hein, mano? Depois eu vou dar uma olhadinha direitinho! Tô vendo qual o canal de informação aqui? Se não... Se não mostra muito o rosto, né? Não acredito nas Casas Bahia, aí sim! Nas lojas de varejo... Vou voltar aí! Baneirão! Canal de Tecnologia! Show de bola!